Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula trago pra vocês aqui a questão K15, né? Do concurso para auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo, que ocorreu em 2024. Então vamos ler aqui a questão logo após a vinhetinha. Muito bem, olha só. Para efeito didático, um quadrado com área. 0,36 metros quadrado precisará ser representado na lousa, com suas medidas dadas em centímetros. O perímetro desse quadrado deverá ser igual a... Então, gente, olha só. Questão tranquila, né? Área do quadrado, pessoal. Vamos desenhar o quadrado aqui, então. Primeiro, desenhar um quadradinho. Veja só. Desenhar um quadradinho, bacana. Não precisava ser pontilhado, né? Vou desenhar aqui um quadradinho, linha cheia aqui, pronto. Então, está aqui o nosso quadrado. Ele tem a área de 0,36, tá? Então, a área desse quadrado é 0,36 metros quadrados. Gente, o conceito aqui envolve raiz quadrada, pois a área de um quadrado é dada pela fórmula medida do lado, né? Medida do lado elevado ao quadrado. Não sabemos quanto é o lado desse quadrado, mas temos a área. Portanto, substituindo essa fórmula, nós temos que a área, 0,36 é resultado do lado vezes lado, ou seja, o lado elevado ao quadrado. Então, a operação inversa de elevar o quadrado, gente, é exatamente o quê? A raiz quadrada. Então, tudo o que você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro. Ou seja, se eu tirar a raiz quadrada de um lado, sou obrigado a tirar a raiz quadrada do outro. Por que eu faço isso? Para eliminar esse quadrado aqui, ó. Agora, nós temos que a medida do lado de um quadrado nada mais é do que a raiz quadrada da sua área. Então, esse aqui é o valor da medida do lado do quadrado. Gente, raiz quadrada de 0,36 ou 0,36 centésimos. Quanto que é? Para tirar a raiz quadrada, pessoal, não sei como está o nível de vocês aí, mas olha só, a raiz quadrada de um número é o valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 36, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, na tabuada, nós temos 6 vezes 6 é 36, correto? Mas aqui é 36 centésimos. Significa que nós temos na nossa conta uma vírgula, né? Ou seja, 0,6, né? Quando eu fizer 0,6 vezes 0,6, teremos duas casas decimais, ou seja, 36 centésimos. Portanto, esse é o valor do lado em metros. Temos o lado em metros, vamos transformar em centímetros. Para converter para centímetros, é só lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, basta multiplicar 0,6 vezes 100 para obter aí 60 centímetros. Então, cada lado tem 60 centímetros. E o perímetro de um quadrado é igual a 4 vezes a medida do seu lado, pois o perímetro é a soma das medidas dos lados, né? E o quadrado tem 4 lados. Então, calculando aqui o perímetro já em centímetros, nós teremos 4 vezes 60 centímetros, resultando aí no período de 240 centímetros. alternativa, pessoal, letra T, 240 centímetros. Então, foi a questão 15 que cobrou aí. É área e perímetro do quadrado. Bem tranquilo, né? Eu espero que você tenha acertado mais essa questão. Deixa aí o seu joinha, seu gostei, para incentivar a gente a fazer mais vídeos. E é isso. Tamo junto, é nós. Até o próximo. Tchau.